A senhora sabe quem sou eu? É, o bicho de olho. Então, a denúncia que teve aqui sobre a senhora é algo muito grave. A senhora roubou meu coração. Fala aí, meus queridos! Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje começando aqui mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer aí a minha primeira patrulha. Mano, o comandante tá me inspirando ali. Tô aqui já na DP, meu parceiro. Tinha que colocar o uniforme. Opa, comandante, tudo bem? Opa, meu querido. Boa noite. Boa tarde. Tudo bom? O senhor tá se apresentando pra serviço agora? Exatamente. Perfeito. Pode pegar seu armamento aqui. Eu tô pegando o meu também. É, patrulha o senhor. Qual que é o armamento? O senhor pode pegar a taser aí, o cacetete, a lanterna, a bloc e o seu colete, filho. Colete você pega lá no V-Share. Já tá tudo certo. Perfeito. O senhor é um homem preparado. Sim, ó. Grande esse aí, tio. Ó. É isso. Um, dois. Já foi. Aí, ó. Esse aí tá bom. Tá bem preparado fisicamente. Ó, vou só pegar minha 12 aqui. Só um minuto que eu tenho que fascinar a papelada. Só um minuto. Tranquilo. Ei, passa a 12 aí, tio. Passa aí, passa aí. Oxi. Tu atleta com o extintor. Eu vou pegar a vizadura. E aí, de bom? E aí? Tá na facezinha agora. Sim. Aham. Vou patrulhar com o comandante hoje. Como que é o nome do senhor? Ligeria. Pode deixar. Tomar cuidado aí, meu senhor. Conseguiu aí, comandante? Ô, olha a belezinha. Tá saindo pra quem, hein? A pintura da peça, se é o que o senhor me entende. Vamos prosseguir, então? Vambora. O senhor tem alguma viatura aí que queira testar hoje ou o senhor tira o liros? Eu queria testar aquela que tá ali fora. Aquela ali é bonita. Aquela ali parece que anda. O senhor é um bom piloto, correto? Correto. Minha especialidade. Tô sentindo muita dor de cabeça hoje. Será que você poderia pegar no volante hoje? Tá complicado aqui. Claro. Perfeito. Ó, meu senhor, minha moto tá jogada no chão. Levanta ela lá. Tá te aguardando aqui. Que isso, mano? Você derrubaram minha moto, velho. Você deixou de trancado? Trancado, pô. Pronto, comandante. Meu senhor, tá trancada a viatura. Esqueceu a chave, seu tirulheiros? Tá trancada. Então vamos pegar outra lá na garagem. Como é que funciona a abordagem, meu senhor? Então, mas abordagem de trânsito, o senhor pede o documento do veículo, o documento da pessoa. Se ela infringiu, o senhor tira alguns pontos da carteira dela, adiciona a multa. Mas se eu posso abordar qualquer pessoa? Negativo. O senhor tem que ter um motivo plausível pra você abordar ela. Se ela é suspeita, já é um motivo muito plausível, né? E se a pessoa roubou meu coração? Aí fica complicado, né, querido? Não posso abordar quem roubou meu coração? De certa forma, ela roubou, né? Mas só que o coração é complicado. Não literalmente, né, filho? O senhor tem que explicar o seu direito pra mim. Não, é que eu queria mostrar pra uma pessoa que eu virei policial, entendeu? Ah, sim. É que se ela tivesse roubado literalmente o seu coração, o senhor não estaria andando, né? Mas eu entendi o que o senhor quis dizer. Bom, a gente pode fazer uma abordagem com ela, pra ver se tá tudo correto, pra ver se ela não é uma pessoa que mexe com o ilegal da cidade. Aham. Eu sei o que escolhe. Ah, aqui atrás é bem espaçoso, mas não é que não que eu quero ir. Sem sirene, senhor? Ou só o giroflex ligado? Sirene e o giroflex só quando a gente tá indo em direção ao QRU, entendeu? QRU é a ocorrência. Deixa eu só verificar um radinho se já tem meliantes indo lá pra lojinha, que qualquer coisa a gente se redireciona. Quando tá dando uma passada aqui na praça, meu senhor, averiguando como é que tá a situação aqui. Ô comandante. Prossiga, filho, eu prossigo. Tá com falta de guincho na cidade? Eu não tô sabendo como que tá lá a mecânica não, mas por quê? Tem veículo ali? É, porque tem muito veículo parado. Opa, encosta ali, vamos aplicar uma volta nele. Mas a gente sabe de quem que é o veículo? Não, mas a gente vai saber puxando a placa. Volta ali, estaciona ali do lado. Estaciona ali do lado da calçada, direitinho. A gente tem um computador de bordo da viatura, entendeu, filho? Vamos ver igual o que que rolou aqui com esse carro. Ó, o senhor tá vendo esse número aqui da placa dele? Aham. O senhor vem aqui e mentaliza a barra placa. Pegou os dados do meliante? Peguei. Agora o senhor vem aqui, ó. É! Vai levar muita! Acesse o computador de bordo da viatura, ditando barra C bordo. Salve, seus polícias. Salve. Boa tarde, Silvio. Tudo bom? Como vai o... Como vai o trampo aí? Tá tudo ok por aqui, filho. E o senhor? Tá corrido, irmão? Tá foda. A cidade tá muito, muito pegando fogo. Tá pegando fogo. Muito crime, irmão? O senhor tem alguma coisa pra me informar sobre o crime? O senhor tá perguntando aí. Não, irmão. Eu só tô te perguntando se tem muito crime vagabundo na cidade aí, irmão. Tá, a gente tá... Os senhores são policiais? Não, irmão. Não. Negativou, negativou. Os senhores têm parte de arma? Não, é só Airsoft. Esse coldre aí no seu braço e na sua perna, isso significa o quê, querido? Airsoft, irmão. Airsoft, irmão. Airsoft. É, Airsoft. Então eu peço que o senhor mantenha essa arma de Airsoft aí, tá? Não, relaxa, irmão. Porque se quiser me revistar aqui, mas eu não sou vagabundo não, tá ligado? Ah, tá tranquilo. A gente tá apenas perguntando, né? Tudo dentro dos conformes. Perguntar não machuca, né, filhos? Sim, sim. Relaxa, irmão. Então... Quem é que é o... Posso ajudar o senhor aí da... Do Mourinho? Opa, queridão. E essa mochila aí, filho? Fodou. Não tem nada na mochila não, amigo. Deixa eu estar dando uma revistada aqui, então. Acabei de ser assaltado. Não, tá ok, oficial. Eu só vou pedir que o senhor mude essa mochila aí, que ela é usada da polícia, assim. É que o senhor me entende. Ah, tá, tá. Desculpa, não sabia que eu não podia. Ô, meu senhor, por que tem 4.500 litros de gasolina na sua mochila? Ah, porque eu comprei gasolina e que eu tava precisando apetecer o outro carro. Mas 4.500 litros? Não, então... Ô, meu senhor da Lamborghini, eu tô pedindo pro senhor sair aqui da contramão, tá estacionando o carro e não ficar parado no meio da pista, por gentileza. Senhor, eu também queria ser policial, então pode ficar tranquilo. Ele não pediu pra outro senhor sair do carro, não, filhão. Eu pedi pro senhor tirar o carro do meio da pista, por favor. Entra no carro e manobra ele, por favor. Faça isso, faça isso. Você tá debochando a minha palavra? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É por causa que eu conheço a voz aí, eu fiquei... Eu assisto um menino na internet, sabe? Qual que seria a denúncia do senhor? Pode abaixar a mão. Então, senhor... Vamos aqui pra calçada. Exatamente. Eu fui assaltado no loja de roupa, senhor. O cara tava de hornete dourada e tava com óculosinho. Era cabelo rosa, se não me engano. E era um peixe. Uma Juliette. Juliette. Ele tava numa hornete dourada? Deixa eu pegar o bloquinho. Hornete dourada. Certo. A gente foi assaltado, foi... Era um três. Aí fui eu, esse cara aí na frente feio aí, e mais uma pessoa que eu não conheço. Ah, entendi, então. Tudo bem, então. A gente vai estar averiguando qualquer coisa. A gente chama os senhores na DP. Tudo bem, senhor. Valeu, obrigado aí. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu estar tirando esse carro da rua. Prossiga, prossiga. Eu tava comunicando no rádio. Como é que a gente vai estar... Aplicando a multa aqui nesse veículo? Então, o senhor vem aqui. Ó, ele tá estacionado... Ele tá abandonado praticamente, né? Sim, sim. A multa pra abandono é 5 mil. Comando, já multei, já comando. Perfeito. Mas era pra... A gente tava prosseguindo aqui com a multa. Não, mas não tem problema, não. Só te explicar como é que funciona. Você volta pra VTR, acessa o computador de bordo. Tá, eu digitei C bordo. Aí eu faço o que depois? Exato. Ô, ligeirinho, como você tá fazendo pra acessar o computador de bordo? Tô abandonando a sinopla. Vamos encaminhar pra ver esse negócio desse assalto, comandante? Ver se a gente descobre alguma coisa. Positivo, positivo. Você pegou as características do meliante? Peguei, peguei. Ô, senhor ligeirinho, fica aí na contenção nossa, por gentileza. É isso, meliante de bermuda branca, com cabelo rosa. Hornet dourado. É isso, Juliette. Acredito que ele não vai estar aqui pelas redondezas. Bem provável que não. Deixa eu ficar dando uma volta na praça, vamos dar uma olhada se ele tá lá. O senhor... Ô, 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 comandante. Positivo. Aquela ali que tá conselhando a moto, é a moça que eu falei. É a moça que o senhor me comentou mais cedo. Eu tenho autorização pra ir lá? Tá, o senhor esperar ela sair desse local. Ela tá ali. Prossiga. Taciona ali, pede pra ela parar. Eu tava pra perguntar pra você... Ô, meu parceiro, paradinha aí. Opa. É... Deixa eu tá fazendo uma pergunta aqui pro senhor. Deixa eu ver, senhor. Que modelo é essa moto aqui? É uma XRE. Qual a cor dela? Amarela. É... O senhor viu alguma Hornet dourada por aí? Dourada não, mas tem uma Hornet parada lá no centro, lá da... Da praça lá. No centro da praça? Não sei se é dourada, não prestei atenção. É que a gente recebeu uma denúncia aí, a sua moto meio que se encaixava, entendeu? Cabelo rosa. Nossa, sério? Aham. É que não sou eu, meu senhor. Eu tô em trabalho. Eu vou tá... Com todo respeito, eu vou tá pedindo pra dar uma revistada no senhor devido à denúncia. Não, tudo bem. Sem problema. Ô, meu senhor, essas três munições aí que tão com o senhor, é por quê? Para com essa merda do caralho. Munições? Como assim, munições? É, o senhor tá com 13 munições aí. Não, não tava sabendo de munições. Pode ter sido por conta de um problema que eu tive aí recentemente, que colocaram umas armas em mim aí, e pode ter acabado que deve ter ficado aí restando. O senhor foi mantido de refém? Então, na verdade, tentaram... Eu não sei o que aconteceu, né? Eu acho que foi um problema que teve aí na cidade, que colocaram algumas armas aí pra mim, tentaram me incriminar, aí deve ter ficado aí. Ah, tá. Entendi, então. O senhor tá liberado, pode seguir seu trabalho. Muito obrigado. Tá precisando de mecânico por aí, ou não? Não, não, tá tranquilo. Ô, comandante. Consiga, filho. É, acho que a moça que... Quem tá averiguando... Quem tá esperando... Não, meu senhor. Negativo, filho. Parece que a sua garganta não tá funcionando, não. Dá um tapa na garganta aí, vê se funciona. A moça abandonou a moto aqui. Se quiser, ela deve... Aparecer já, já. Uma averiguada nessa moto aí. Moto bonita. Sim. Prossiga, filho. Ó, eu vou pedir que o senhor não me chame mais de comando, pode me chamar de comissário, porque eu atualizei a hierarquia lá. O senhor vai querer fazer alguma coisa com essa moto, se bem que ela tá estacionada aqui, amigo. É, ela não tá infringindo nenhuma lei, não. Seria apenas pelo... Pelo aquele crime, né? Aquele crime? Sim. É, cidadão. Queria estar tirando satisfação com ela. Vamos tá vendo aí se a moça volta. Então, a moça... Então, eu preciso estar revistando a senhora aí, porque a senhora foi... Foi dando uma denúncia sobre você. É... Como é seu nome? É Laurinha PVP. Isso mesmo. Mas eu queria assim, ó. É... Ô, Tiro Lilos, não é por nada não, mas eu sou mulher e eu queria que fosse revistada por uma pele feminina. A revista aqui é feita sem nenhum tipo de abuso, minha senhora. Não, mas é que eu não sei se você sabe, mas pra revistar mulher tem que ser mulher. Eu já acabei de revistar você, moça. Então, tá. É... O que que seria essas duas tequila, vodka? É da festa que teve no Vanilla. Ô, comandante. Vem aqui, por favor. Prossiga, filho. A moça aqui em questão, ela tá com 4.500 munições. Munições? Que? Exatamente. Não, mentira, senhora. Ô, dona, a senhora sabe o que que são isso? Não, não, não. Onde a senhora adquiriu isso? Não, não, não são minhas, não são minhas. Nego, nego. Não, mas... É, também não tem como fazer muita coisa, comandante. Ela não tem... Só as munições. Não, mas fica complicado. A senhora tá negando, mas a senhora tá portando, de qualquer jeito. É. Não, não. Alguém me... Então, alguém forjou pra mim, porque não é meu, não é meu. Eu sou mecânica, trabalho honestamente, não faço essas coisas, não. Ô, seu tiroleiro, você tava na moto ou tava na mochila dela? Tá com ela, meu senhor. Como que essas munições foram parar no seu bolso aí, de repente, dona? Olha, olha, eu não faço ideia. Essas munições estão equipadas. Equipadas. Só que a senhora não porta nenhum tipo de armamento. Não, eu não tenho, não tenho. Ô, seu tiroleiro, o senhor praticou a revista nela, mas... Complicado, a gente tem que esperar uma oficial mulher praticar a revista nela, entendeu? É mil reais pra consertar, tá? Eu falei pra ele que tinha que ser uma... Mas foi feito com todo o respeito, seu comandante. Não, a senhora tá de acordo com isso? É, 511 passaporte que eu não mando o valor. Ele falou que... Que não tinha nenhuma BPM mulher? Pra reparar total. É, no momento estamos... No momento só temos nós. Perfeito. Não, não tem problema, não. Mas eu vou ter que levar a senhora pra DP, viu? Não, olha, eu tô falando... Por que eu ia ter uma boa? Não, obrigada aí por dar conserto. Mas a senhora tem. A senhora também queria saber o motivo. A senhora tem um... Então a gente conversa agora na delegacia pra entender essa mesma. É, foi assim. A senhora vai ir por bem ou por mal? Vou por bem, vai, vamos. Então, por favor, não entra na... Prontinha, não, não... Não, ela pode... Não, vamos deixar a moto dela aqui, trancar sua moto aí. Entra na viatura, minha senhora. Comissário, eu vou fazer a frente do senhor. Positivo. O que é isso? Uai, Laura? Tá sendo presa por quê, mãe? Sim, conversa com a moça, por favor. Oh, perdão, perdão. É que ela trabalha junto comigo. Se o senhor quiser acompanhar o caso, o senhor pode estar indo pra DP, ok? Ela trabalha junto comigo, eu vou lá. Perfeito, seu tio de lixo. A gente vai ter que averiguar uma denúncia que foi feita na senhora, tá ok? Olha, mas olha, o senhor não acha estranho? Me denunciaram, eu tô com uma munição que não é minha e eu não porto arma. Isso não tá óbvio que armaram pra mim? Oh, moça, tá as coisas com você? Ai, senhor Jesus. A senhora pode estar acompanhando, por favor? Eu vou colocar ela lá no... Mas eu vou ter que ir pra cela? Sim, senhor. Se eu tiver, você quer conversar com ela no privado aí, ou... Não, eu quero... Eu quero conversar com ela. Vem aqui, minha senhora. Então, minha senhora. A senhora sabe quem sou eu? É, eu vi, tiro o lixo. Então, a denúncia que teve aqui sobre a senhora é algo muito grave. A senhora roubou meu coração. Ah, pelo amor de Deus, que papelão. Como que a gente vai estar resolvendo isso daí, minha senhora? Não, não, agora eu quero fazer uma denúncia. Contra quem? Contra o senhor. Não, mas... O senhor deixou eu sem o meu emprego, porque eu estava recebendo vários chamados pra ver fazer essa palhaçada? Ô, minha senhora, eu tô aqui trabalhando um trabalho sério, entendeu? Não, 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 não. Isso não é nada sério. Não, mas a senhora roubou meu coração. Não concorda que é um tipo de crime? Não, não é crime nenhum. E os crimes das 4.500 munições com a senhora? Olha, eu já disse. Eu desconheço essas munições. Minha senhora... Não, são armário pra mim. Vou te fazer uma pergunta, moça. Se você encontra um meliante portando uma arma... Certo. Que tá com a numeração raspada, ele olha pra mim e fala, não é minha, mas está com ele. Você acreditaria no meliante? Não. Então, é a mesma coisa aqui com a senhora? Não, mas eu quero que o senhor repense. Eu quero que o senhor repense. A gente encontrou 13 munições com seu companheiro de trabalho, certo? E a senhora foi encontrada com 4.500. 4.500, minha senhora, é o suficiente aqui pra corporação treinar. Uma semana no estande de tiro. A senhora tem noção da quantidade? Deixa eu perguntar pro senhor. Deixa eu... Opa, foi sem querer aqui. Deixa eu perguntar pro senhor. Como que eu vejo essas munições? Só a senhora mentalizar aspas. É que pra mim não aparece que eu tenho. Não, mas posso dar mais uma revistada na senhora? É, ótimo. O senhor é baixinho, né? Sim, senhora. A senhora pode estar digitando isso aqui, minha senhora. Comandante? Pode adentrar. Opa, perfeito. Com licença, senhores. E aí, o senhor conversou com ela? Olha, eu continuo sem ver. Eu encontrei aqui galão de gasolina e combustível, mas armamento não consigo achar. Isso, meu senhor. Cheio, cheio. Teve um pequeno problema. Meu senhor, as munições ali que estavam pra... Qual o nome da mesma vez que está pra... É Laurinha PVP. Ok, senhora. Não, tem um senhor querendo falar com a senhora, mas... A partir do momento que a moça tirou da posse dela ali as munições, viraram combustíveis, meu senhor. Não tem como uma munição virar combustível, senhor oficial. É, mas eu tenho aqui a prova de tudo na minha GoPro. Tá explicado? Qual foi a denúncia, senhor? Pode pegar lá no registro qual foi a denúncia que a gente recebeu sobre ela? Eu já falei, meu senhor. O senhor quer que eu repita? O senhor não quer... Não, eu já falei pra ela que foi porque ela roubou meu coração. E ela é só um absurdo também, viu? Exatamente. É meio complicado, não tem muito o que fazer. Ela falou... Ela falou que ia me... Ela falou que ia me... É... Me fazer uma denúncia. Ela pode fazer isso, comandante? Claro, qualquer civil pode fazer uma denúncia, filho. Porque, olha, eu fui constrangida. Falaram que eu estava com armamento. E eu só uma gasolina pra minha motinha. Porque eu trabalho honestamente. Tive que vir aqui, recebi vários chamados. Tive que negar. Deixei de ganhar dinheiro pra ele vir aqui e falar que eu roubei o coração dele. Bom, mas é que... Diga-se de passar. Eu não posso fazer nada com isso, não. Se ele se apaixonou pela senhora e a senhora... Era combustível. Eu tô com... Ah, era combustível. É, combustível. A senhora se importa de eu fazer a revista em você? Não, não. Tá tranquilo. Ô, Steve, o senhor tem certeza de que viu munição na bolsa dela, correto? Sim, meu senhor. Aqui, ó. Apareceu um galão de gasolina e 4.500 munições. Vamos lá. Abre as pernas aí. Peço perdão. Bem cauteloso. Fica tranquilo. Ô, meu senhor. Beleza. Respeita aí com a moça, viu? Não, com certeza. Uma vodka, uma tequila. Pelo visto, ela só é alcoólatra, o senhor oficial. Ela é meio louca. Ô, opa. Não, mas isso aí eu nunca vi ninguém ser preso por ter uma vodka e uma tequila. É, mas não em horário de serviço, né, minha senhora? Não, mas eu não tô bebendo. Eu estou portando. Pode virar pra gente. Ô, seu Tirulírios, vem cá. Eu vou conversar com o senhor. Peço que a senhora aguarde aqui, pode ser? Beleza, sem problemas. Eu fiz alguma coisa de errado, comandante? Ô, seu Tirulírios, ela não tava portando nenhuma munição, filho. O senhor tá me tirando de ouro? Não. O senhor, fala pra mim a verdade. O senhor queria abordar ela porque ela roubou o seu coração. O senhor tá apaixonado. Sim, exatamente. O senhor sabe como proceder. O senhor quer mostrar que o senhor é um oficial da lei, que o senhor é uma pessoa importante pra ela, é isso, filho? É, né? O senhor quer conquistar ela? Mas abordando ela é complicado, né, filho? O senhor não acha? Não. O senhor quer conquistar a moça, como que você vai conquistar prendendo ela? Mas isso não entrega... Como é que eu falo? Não degrena em nada a minha reputação aqui dentro, né? Ô, amigão. Se eu tivesse levando em consideração todos os outros soldados, o senhor já teria saído da corporação. Olha o que a gente teve que fazer. Perdemos o tempo de serviço. De proteger a cidade pra abordar ela, porque ela roubou o seu coração. Se a moça fizer a denúncia, então eu vou ter que ir embora. Se ela fizer a denúncia contra você, a gente vai ter que levar pra corrigidoria e a corrigidoria vai decidir, mas o caminhar não é muito bem nessa situação, não. Posso tentar intervir, falar que o senhor sofre de algum delírio emocional, de que o senhor é carente, sem que... Posso tentar dar um jeito, mas é complicado, o senhor tira o leiro. É, é... Eu achei que o senhor tava sendo ótimo oficial nessas patrulhas, mas... O senhor fez uma prova falsa aqui contra ela? Uma acusação falsa? Não, não foi, meu senhor. Eu tenho as provas aqui, mas é que ela definitivamente roubou o meu coração. Fala, meu senhor. Chega aqui o senhor Eligerinho. O senhor Tiroleiros aqui nos informou que a meliante roubou o coração dele. O senhor acha que isso foi uma piada? É um brincalhão mesmo, né? Então, eu falei com ele que se ela recebeu uma... Se ela proceder com uma denúncia, a gente vai ter que levar pra corrigidoria e ele provavelmente vai sair da corporação, correto? Ela ainda vai ter continuado... Ela é complicada, aquela moça. Ela vai prosseguir com a denúncia. Quando ele passou a mão no outro dele, ele sentiu a imunição e achou que foi no rosto da senhora. Hum... Entende? Mas, peraí... Ele tá me pedindo desculpa, só que ele... Sim, minha senhora, desculpa. Eu só tenho uma pequena queda por você. Todo mundo já foi carente nessa vida, né, doutora? Todo mundo gosta de alguém demais, né? É, mas aí o problema já não é meu, entendeu? Até ia... Até ia deixar essa queixa pra lá, sabe? Mas ele não foi nem homem suficiente pra vir pedir desculpa pra mim. Ele teve que mandar outra pessoa pedir. Não, mas eu tô vindo aqui... Não, 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 não quero papo. Olha, eu deixei de trabalhar, de ganhar meu dinheiro suadinho. Eu só tinha gasolina. Olha, infelizmente, eu sou cidadã de fé e não vou deixar de denunciar. Em nenhum momento ele veio aqui... Desculpa, 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 desculpa. Me perdoa, minha princesa. Me denuncia, ó. Por favor, me perdoa. O que é com esse papelão? Fica com o cara dele. Por favor, meu Deus. Aí já tá de palhaçada. Ó, já... Depois chama de gada, você não sabe por quê, né? É, você que me gada. É. Vou prosseguir, senhor. Perfeito. Ô, senhor ligeirinho, prossiga com a moça até o balcão lá em cima. Eu vou tomar conta do tiroleiros aqui. Você pode deixar, moça, você vai ver. A vida vai dar a volta por cima, entendeu? Vem cá, senhor. Você vai encontrar alguém que não queira você, que não te dê valor, entendeu? Tô nem aí, tchau. Queridos, eu vou te dar uma dica. Convida ela pra tomar um café pra resolver essa situação, senão vai azedar pra você, filho. Agora eu não quero mais nada. Teve segunda, terceira, quinta chance. E ficou com raiva dela, tio? Não. Não, palhaçada. Ah, eu perdi meu emprego, né, meu senhor? Não, ainda não. A corrigidoria vai ter que dar uma olhada, mas é bem capaz de que... Ah, agora não tem mais muito o que fazer. Não, mas não é só o dinheiro, não, entendeu? É, agora é só esperar. Se o senhor quiser tirar alguns dias de folga aí, enquanto isso... Ok. O senhor quer conversar com aquele rapaz de cabelo rosa que tava procurando ela? Ah, acho... O cara tá tudo bem, ela tá liberada. Ah, liberou a coitada? Aham. Entendi. Encontrou balas com ela também? Eu acho que ele deveria ser deportado do SPN. Ô, comandante, por favor. Quer ser ali, eu sou o Tirolírio. Você tá o dia inteiro me chamando de comandante? Eu sou comissário, meu querido. O que que é isso? É um cargo abaixo do comandante. É isso aí. Vem cá, comissário. Assiga no comandante, meu filho. Você aí, eu já tô confuso. Ô, comissário, acho que é melhor mesmo eu sair da corporação. Se afastar do carro. É, deixar um pouco longe essa história, porque eu acho que, por enquanto, enquanto meu coração estiver abalado, eu não vou conseguir, sabe, me comportar. Levar essa vida de bandido. Eu já trouxe problemas já com isso, acredito que vai trazer uma má reputação pra corporação. Então, eu tô extremamente envergonhado com o meu ato e eu peço perdão. Eu acho que é melhor eu me ausentar por enquanto. PSL, PSL, meu filho. Eu fico muito feliz de você estar reconhecendo o senhor. Se você quiser um abraço, eu te dou. Não tem... Prossiga. Pode prosseguir, pode prosseguir. Deixa eu só falar uma última palavrinha com a moça. Pode tá retirando a denúncia da moça. Eu vou tá me afastando do cargo. Tá bom, moça? Desculpa aí qualquer transtorno. É um bom trabalho aí, viu? Obrigada. Desculpa qualquer inconveniência da minha parte. Tranquilo. Ô, dona, se a senhora quiser chamar ele um dia pra tomar um café, vocês aceitarem essa história? Não, não, não. Eu já falei pra ele que a gente pode combinar algo. Já até tinha marcado encontro com ele, mas essa palhaçada com a todos os dias. Fica complicado, mas tudo bem. Espero aí que a senhora tenha um bom dia, viu? Igualmente. Eu vou tá deixando minhas coisas ali no vestiário. Vamos lá, vou te acompanhar. Poxa, seu tirolíroso, eu gostei de você muito aqui na corporação. Fico triste por tu tá se afastando, mas eu entendo. Mas se eu tiver melhor psicologicamente, se o senhor quiser aplicar novamente, fica à vontade, viu? Ok, acredito que a gente vai se ver mais, né, senhor? Ah, com certeza. Qualquer dia desse aí a gente para pra tomar um café. Deixa eu limpar o armamento aqui. Deixa o armamento aí na bancada. Mas é isso, eu te desejo tudo de melhor, cara. Se o senhor precisar de grana algum dia, pode me chamar no WhatsApp, não tem problema não, viu? Então fica tranquilo. O senhor vai tá retirando o meu distintivo? Positivo. Eu vou precisar que o senhor entregue o seu distintivo pra mim. Perfeito. Então, te acompanho até o lado de fora. Espero que o senhor tenha uma boa semana, seu tirolíroso. Tenta trabalhar esse seu lado emocional aí, viu? Ok, meu senhor. Muito obrigado. É, rapaziada, deu ruim, mano. Deu ruim. Eu já imaginava que ia dar ruim, mas fazer o quê, né? Acontece. Fazer erro assim, a gente é exonerado da polícia. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai tapir. Que é nóis. Valeu, tchau e fomos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho